A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os leveiros do futuro, e nesse futuro ser feliz. Vamos ter que cuidar, cuidar desse país. Vamos ter que cuidar, cuidar desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris serão flores, e os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando, o fruto, a flor, o caulo e a raiz? Será que a vida acaba encontrando, o jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar, cuidar desse país. Vamos ter que cuidar, cuidar desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris serão flores, e os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando, o fruto, a flor, o caulo e a raiz? Será que a vida acaba encontrando, o jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar, cuidar desse país. Vamos ter que cuidar, cuidar desse país. Vamos ter que cuidar desse país. A vida é uma grande amigada hoje. Já todos os dias são pra viver.